Nosso caminho é este Vamos se afirmar, afirmar dentro da luz Amar sem vacilar, nosso caminho é este Vamos se afirmar, afirmar dentro da luz Amar sem vacilar, orar e vigiar E não sair do seu lugar Prestar bem atenção Pra trançar não pegar Orar e vigiar E não sair do seu lugar Prestar bem atenção Pra trançar não pegar Quem andar bem direitinho Vai conhecer tantos primos Alegria verdadeira E paz no coração Com a rainha da floresta Com o mestre juramidão O patriarca São José E o Senhor São João Com a rainha da floresta Com o mestre juramidão O patriarca São José E o Senhor São João E o Senhor São João Quatro estrelas no cruzeiro No alto está Jesus No pé já vamos nós E assim bem merecer Quatro estrelas no cruzeiro No alto está Jesus No alto está Jesus No pé já vamos nós E assim bem merecer Vamos agradecer A este ser divino Que juntos consagramos Com a benção do Criador Vamos agradecer A este ser divino Que juntos consagramos Com a benção do Criador E guardar no coração Este grande amor Para nunca se esquecer Do mestre ensinador E guardar no coração Este grande amor Para nunca se esquecer Do mestre ensinador Com a benção do Criador Com a sacrifício Com a uniformidade E guardar no coração E aí